É a perfeita e beleza, a terra é a soberba e de amor É a pátria divina e beleza, o nome vem e tem alma esplendor É o céu, é o céu, é a pátria divina e de amor Ela está, nosso Deus, Jesus nosso amado Senhor A teus Pai, o bom povo e o que temos É a perfeita e beleza, o que é o céu, é a prega-nos ali e estaremos É o céu, é o céu, é o céu, é a pátria divina e de amor Ela está, nosso Deus, Jesus nosso amado Senhor Amém? Amém?